Olá, boa noite, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, Direito do Trabalho, Direito de Família e Direito Previdenciário. A gente começa o programa sempre, logo depois do Radar, termina a boa música do Radar e a gente entra no ar para tratar desses assuntos que eu me referi há pouco aqui para todos vocês. E quando eu digo que esse é um programa de utilidade pública, é porque vocês podem participar, podem e devem participar, tirando toda e qualquer dúvida que tiver sobre qualquer um desses assuntos. E você pode mandar um e-mail para esse endereço que a gente vai colocar na tela aí, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br, esse é o nosso e-mail. Ou o nosso telefone que é 984-298-775, 984-298-775. É o telefone do Consumidor em Pauta. Pergunte, tá? A gente recebe muitas perguntas por dia. Às vezes as pessoas me encontram na Oi e ficam, vai, pá, mas vocês não respondem as perguntas que a gente manda? A gente responde, mas é que o volume às vezes é grande, grave, mas acaba deixando para a semana seguinte, tá bom? Mas a gente vai procurando atender o mais breve mesmo possível. É que o apresentador fala muito também, por isso acaba o tempo passando mais rápido, né? E eu hoje tenho o prazer de receber aqui, digo, a única pessoa que não é juiz aqui sou eu, porque eu tenho o prazer de receber dois juízes do trabalho na noite de hoje. Ao meu lado está a doutora Carolina Costa. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Machado? Tudo bem. A família em casa, tudo bem? Tá, tudo bem. Quer aproveitar e mandar um beijinho? Estamos esperando um beijo, as meninas em casa, a Antônia, a Bruna, um grande beijo para as duas, para a Maria Valentina e para o Francisco, para o Bernardo. E essa é a nossa turminha. Tá, bom. Então, tá. E ao lado da doutora Carolina está o doutor Tiago Sulzbach, que é conhecido nosso aqui, homem das bandas, homem da música. Boa noite, doutor Tiago, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Tudo bom. Muito feliz de ter sido convidado de novo. Que bom, eu tenho certeza absoluta. A alegria é nossa de vê-los aqui participando novamente do programa. Doutora Carolina, da outra vez, ficou... ...lá do lado de fora, não estava mais nervoso do que está hoje, mas... De qualquer maneira, estamos aqui na TV. E eu vou começar o programa falando sobre exatamente aquilo que é uma especialidade desses dois juízes que vêm aqui ao programa. Ou seja, o trabalho infantil. Eles se preocupam muito com o trabalho infantil e isso é uma coisa realmente interessante. Doutor Carolina, no mês passado, doutor Tiago esteve aqui, doutor Tiago esteve aqui e nós tratamos um pouco sobre o trabalho infantil. Aí, acessando o site do TRT4, eu pude perceber que nesse mês de novembro, o nosso tribunal está engajado na temática sobre o racismo. Doutor Carolina, poderia nos descrever quais as ações que estão sendo feitas nesse sentido? Posso sim. É um grande prazer a gente poder falar sobre essas ações do nosso tribunal, né? Que é bastante engajado nessas questões, assim, de cidadania, né? E agora, no mês de novembro, se comemora o dia 20, né? O dia da consciência negra. E nós, então, temos diversas ações acontecendo aqui no nosso tribunal do trabalho, né? Tivemos um encontro dos servidores negros e negras do nosso judiciário, em que foram abordados, assim, diversos temas relacionados à questão, né? Tivemos palestras, debates, apresentações e temos agora no nosso foro do trabalho, aqui das varas do trabalho do Justiça do Trabalho, uma exposição belíssima artística também, com artistas negros, assim como no nosso tribunal, na sede do nosso tribunal, né? Também estamos contando com uma exposição muito bonita de artistas negros e negros nessa temática, né? Acabar com o racismo, sempre, assim, preocupados e engajados com essas questões, né? Justiça social, inclusão, assim como o nosso tribunal, a Amatra, também trabalha bastante com isso. Que bom! E, assim, em outubro nós tivemos um mês bastante cor-de-rosa no nosso tribunal também. Novembro mesmo, bastante azul. Agora, o mês azul de novembro e também abordando essa identidade de consciência negra. Trabalho também na Diretoria de Direitos Humanos da Prefeitura, um homem mais restrito, mas lá também nós temos uma coordenadoria que é só do povo negro, então também participa de eventos durante esse mês de outubro, tem vários. Doutor Tiago, por falar em temática importante, no último sábado a Reforma Trabalhista completou seu primeiro ano de vigência. E eu gostaria de lhe perguntar, doutor Tiago, se já é possível nós fazermos uma avaliação a respeito dessa reforma. É? Bom, Machado, é verdade. Fez agora há pouco, então, um ano de vigência da Reforma Trabalhista. Essa reforma tão discutida, tão debatida. Foi um curto espaço de tempo de debate, não foi três, quatro meses apenas. Tivemos muitos problemas de interpretação de direito intertemporal. Várias questões acabaram surgindo sobre como aplicar ou não a nova legislação. Então, o Tribunal Superior do Trabalho foi chamado a manifestar-se, editou resolução a esse respeito, para tentar pacificar algumas dessas questões mais candentes. Nós não conseguimos ainda verificar dentro do mercado de trabalho a efetiva implementação da Reforma Trabalhista por uma razão singela. É que se a Reforma Trabalhista tem aplicação imediata, e até isso é um pouco polêmico hoje em dia, há quem acredite que a Reforma não é aplicável imediatamente aos contratos. Ela não ativa. Então, no direito material, nós temos contratos em curso, quando ela entrou em vigor, que não foram atingidos por ela. Na Justiça do Trabalho, a imensa maioria dos processos versam sobre os contratos mortos, que a gente chama, aqueles contratos que já se extinguiram. Já se extinguiram. Não aqueles que estão em curso, né? Então, a gente é levado sempre para dizer para as pessoas que a Reforma é somente a partir de 2022, quando fecham cinco anos. Cinco anos. E aí, então, nós vamos poder saber efetivamente o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Nossa primeira impressão, que nós conseguimos verificar do direito processual, das questões que envolvem riscos de processo, é que houve uma redução no número de processos nesse ano. Se comparado, nós temos um número de processos no mesmo período de outubro de 2018, a gente vai ter 35% no volume total de processos. É um número significativo, mas ainda ele não é 100% real por conta dessa insegurança jurídica. Nós não temos certeza ainda se esses processos não estão sendo represados nos escritórios. Aquele contato do dia a dia com os advogados que a gente tem... Esperar um pouquinho, né? Isso que está acontecendo. Nós observamos com eles de que, de fato, algumas coisas estão sendo represadas, outras não. Está certo. Mas não é impossível. Foi uma mudança muito substancial no mercado de trabalho para podermos dizer em um ano de vigência que as coisas foram alteradas de uma forma ou de outra. Precisamos de mais tempo. Em cinco anos, eu acho que é um tempo já bem bom. E, como se diz, Alessandro Gabel, as melancas vão ser com a moda, né? Então, fica tudo ajustadinho e as coisas começam a funcionar e a fluir mais normalmente, talvez. É. Provavelmente o que deve acontecer é isso. Em um período aí de, talvez, ano que vem, dois ou três anos, nós já vamos ter alguma evidência concreta no mercado de trabalho disso. Está certo. O que nós temos de concreto, Machado, é o seguinte, nós tivemos novas ofertas de trabalho que temos observado, elas são dessas novas formas de contratação mais precarizadas que as outras, com menos custo para o empregador, por um lado, mas, por outro, também que não permite a esse empregado um poder de compra como permitiria uma contratação normal. Está certo. A gente tem dois lados. Para o empresário, pode parecer bom, porém, tem um segundo lado que é o seguinte, se todo mercado de trabalho passa a receber menos salário, significa que ele não vai ter esse empresário para quem vender. Isso afeta também a questão econômica, justamente no Brasil, em que 60% da economia, do dinheiro circulante, provém de salários. Se baixar muito o poder aquisitivo das pessoas, aí a coisa vai, a tendência é que... Não é bom para o mercado interno. Acreditamos que, economicamente, não é bom para o mercado interno. Doutora Carolina, vamos lá, então, às perguntas, antes que as pessoas nos coloquem na justiça aí também, dizendo, olha, isso aí só finge que pergunte para não pergunte. A primeira pergunta, doutora Carolina, vem da cidade de Santana do Livramento e o nosso telespectador é Leonardo. Ele disse que foi despedido no dia 1º de novembro. Ele foi dispensado do aviso prévio e ele quer saber quanto tempo leva para receber o que ele tinha feito a receber. Bom, na realidade, assim, pelas informações da questão, o Leonardo deveria receber as verbas recisórias dele, né? Decorrentes dessa extinção do trato de trabalho, no prazo de 10 dias. E a nossa CLT, né? No artigo 477, enfim. Esse seria o prazo, para receber as verbas recisórias e também os documentos necessários para que ele possa sacar o fundo de garantia depositado durante a contratualidade dele e também encaminhar o benefício do seguro-desemprego. 10 dias úteis? 10 dias a partir do último dia da prestação de trabalho dele. Tá bom. E, neste prazo, então, os valores devidos. São 10 dias. Seu pena é de multa, então, assim, é um prazo bem importante que deve ser respeitado. E, normalmente, isso é respeitado ou... Olha, a grande parte das demandas trabalhistas que chegam até nós cobram exatamente verbas recisórias. A grande maioria das ações trabalhistas que vem até nós é postulação de verbas recisórias, ou seja, não pagamento destas verbas recisórias no prazo assinalado pela lei. Então, é muito comum esse pedido, né? Tanto das verbas recisórias quanto da própria multa pelo atraso das verbas. Doutor Tiago, vamos lá, então. A pergunta é do Ernesto, aqui, de Porto Alegre. Ele é microempresário e tem cinco funcionários. Para todos eles, ele paga Vale Alimentação e Vale Transporte. Ele quer saber se... Quanto ele deve descontar de cada um a um valor X, assim, um percentual? Bom, Ernesto, sim. Na realidade, tem um limite no Vale Transporte, que é 6% do salário básico dos seus cinco empregados. Desde que, evidentemente, né, Machado, a gente tem que dizer isso, que os 6% sejam inferiores ao valor das passagens concedidas, né? Porque isso não deixa de ser um benefício e passa a ser um confisco, né? Então, na realidade, Ernesto, é até 6%, desde que esse 6% não seja o valor integral das passagens. Quanto ao Vale Alimentação, nós temos uma problemática, que é o seguinte. Quando não há o desconto, Machado, se entende que essa verba é de natureza salarial e deveria incorporar o salário. Então, portanto, o Ernesto deve descontar alguma coisa a este título. Deve descontar alguma coisa a este título de seus empregados, sob pena de ser considerado salário. Salário. Então, sobre isso, incidir fundo de garantia, INSS e por aí a fala. Tá bom. Doutora Carolina, vamos lá para mais uma pergunta do Sidney, aqui de Porto Alegre. Ele disse que a mãe dele tem 81 anos de idade e trabalha há mais ou menos 17 anos como doméstica, sem assinatura de carteira. Ele quer saber se ele pode entrar com uma ação trabalhista sem que a mãe dele fique sabendo. E ele quer saber, se isso for possível, como é que ele deve fazer. É. Na realidade, infelizmente, ele não tem como entrar com uma ação sem o conhecimento da mãe dele. Ela vai precisar procurar o advogado, contar exatamente as questões relacionadas ao trabalho dela, para que ele possa ajuizar a ação. Isso é uma previsão legal. Ela tem a legitimidade, vamos dizer assim, para entrar com a ação, não um terceiro. Porque, embora a idade dela, são 81 anos, ela não tem, em princípio, pelo que diz a pergunta, ela é uma pessoa capaz, ela trabalha, é uma pessoa capaz, então é o caso de ela mesma ajuizar a ação. O que, talvez, ele possa fazer, seja uma denúncia, no Ministério Público do Trabalho, que é um órgão extremamente eficiente, atuante, no âmbito das relações de trabalho, para tentar, por aí, buscar alguma coisa. Mas ele ajuizar uma ação por ela, sem que ela saiba, não é possível. Então, Sidney, procura aí os seus direitos, procura os direitos da tua mãe, realmente ela tem, porque sem carteira assinada, ninguém pode trabalhar 17 anos. 17 anos, imagina, é um tempo enorme, ela tem que buscar esse reconhecimento, se de fato é assim, é muito tempo. Doutor Tiago, o Paulo mora aqui na cidade de Alvorada, ele quer saber se é verdade que, com a reforma trabalhista, é possível fazer um acordo com o empregador. Ele disse que o chefe dele quer que ele faça um acordo com ele, mas ele está com um pouco de medo, e ele quer saber se ele deve ou não fazer esse acordo. Machado, assim, Paulo, que tipo de acordo que ele quer fazer contigo? Pois é, ele não diz aqui. Vou adiantar que ele não diz. Fica realmente ampla, para a gente poder responder. Com a nova reforma, nova, já tem um ano agora, né? É. Mas eu sou daqueles antigos que chamam de novo de Código Civil, então, que é o de 2001, então, acontece. Com a reforma, talvez o que o Paulo queria saber é aquela questão do acordo na hora da demissão. Ah, sim. Que é possível, pelo artigo 484-A, hoje em dia, fazer o que a gente convencionou chamar de demissão por acordo, que é quando o empregado e o empregador entram em um acordo, não é exatamente uma demissão, não é exatamente um pedido de desligamento, é um acordo entre ambos. Só que as consequências deste acordo são um pouco diferentes de um pedido de demissão ou de uma demissão. O que acontece? Se o Paulo fosse demitido por seu empregador, ele teria direito a encaminhar o seguro-desemprego, sacar o fundo de garantia integralmente, além da multa de 40%, é devido a ele o aviso prévio integral. Nesta demissão por acordo, o aviso prévio é devido pela metade, a multa de 40% se transforma em uma multa de 20% e ele pode sacar apenas 80% do que consta do fundo de garantia. Mas, Paulo, assim, sempre se pôde fazer acordos entre empregado e empregador. O que tem de novo, talvez, com a reforma, que as pessoas entram em dúvida, são aqueles acordos para aquém do mínimo legal. Para além do mínimo legal, sempre foi possível, desde que o direito de trabalho existe, sempre foi possível. O que se discute nesse momento são essas circunstâncias em que algum direito de empregado pode ser, digamos assim, menor do que o estabelecido na CLT. Isso, hoje em dia, por acordo coletivo, convenção coletiva, é possível. Sempre recomendamos aos empregados que tenham alguma dúvida disso, que procurem o seu sindicato. O sindicato é o órgão responsável por cuidar desses direitos. É o órgão que vai aconselhar o empregado da melhor forma possível. É o órgão que vai poder dar esse auxílio para o Paulo de uma maneira, assim, mais eficiente. Até por conhecer, normalmente, saber... Os sindicatos são de cidades, então eles sabem exatamente quem são os empregadores, o que devem fazer e por aí afora. Eu aconselharia o Paulo, se for o caso, consultar o sindicato, então. Sem saber exatamente que tipo de acordo que ele está pretendendo. É. A presença é apresentada. Doutora Ana, aliás, doutora Ana, doutora Carolina, a pergunta que vem agora é de Novo Hamburgo. O senhor Adalberto, ele quer saber o seguinte. Esses dias vi no jornal uma proposta de emprego que prometia pagar R$ 6,00, aliás, R$ 5,00 por hora em trabalho intermitente. Pergunte se um trabalhador pode ganhar menos do que o salário mínimo. Acho que isso aí já é dentro do novo... É uma nova figura, né? Uma nova modalidade contratual prevista agora com a reforma trabalhista, esse contrato intermitente. É um contrato em que pode existir uma alternância de períodos de prestação de trabalho com inatividade. É uma figura bastante controvertida entre nós, polêmica. Nós discutimos bastante. Confesso que eu não peguei nenhuma ação ainda com essa temática, até porque é muito recente, como o Thiago colocou agora no início do programa. Mas, na realidade, assim, o que a gente vê pelo valor que o... É o Sidney. Sidney. Adalberto. Adalberto. Adalberto coloca R$ 5,00. Se a gente pensar numa jornada de 8 horas ou 44 horas semanais, esse valor vai atingir o salário mínimo, né? Mas, o que pode acontecer no contrato intermitente é isso, que, na realidade, nesses períodos de alternância de prestação de trabalho e inatividade, o valor devido para ele, para um trabalhador, enfim, no final do mês, não alcance, de fato, sequer o salário mínimo. Então, a gente tem essa discussão. Na realidade, se não seria devido pelo menos um... assegurar um mínimo para aquele trabalhador, que, na verdade, tem essa disponibilidade de prestar o trabalho, ao final do mês. Porque pode acontecer de ele ficar mais de um mês, inclusive, sem ser chamado, sem ser convocado e sem nenhuma remuneração. E ele pode ficar uma semana só também? Pode ficar uma semana, pode ficar um dia, pode ser horas, né? Então, assim, é uma instabilidade financeira muito grande. Então, mas é uma figura nova de contrato também que a gente está ainda indo devagar, assim. O perigo todo é que, em um país onde existem 13 milhões de desempregados, as pessoas dizem, bom, se eu conseguir um emprego de R$ 5,00 por hora, vou pegar pelo menos para... E, assim, o problema também grande que a gente vê nessa modalidade é que acaba que muita gente fica com a carteira de trabalho registrada, aquela pessoa é empregada, né? Então, ela entra como um empregado nos índices todos e pode acabar sequer trabalhando, né? Assim, sequer recebendo uma remuneração, enfim. Doutor Thiago, por favor. Não, eu ia ponderar uma coisa só que a doutora Carolina falou, que é o seguinte, nós temos sempre o dado estatístico que o IBGE leva em conta, o número de empregos formais, Machado. Por quê? Por que isso é irrelevante? Isso é irrelevante porque significa que essas pessoas contratadas formalmente, elas têm um salário. Elas têm um salário. E, tendo um salário, elas conseguem gastar isso no mercado de consumo. Claro. O que nós advertíamos lá atrás, ainda quando nos debates da reforma trabalhista, que esta nova modalidade de contrato intermitente, ela subverte a lógica dos dados oficiais sobre emprego e renda. É verdade. Porque o que acontece? Hoje em dia, o dado, eu tenho um emprego, não necessariamente significa renda. E, por conta disso, evidentemente, a gente vai ter que planejar a nossa economia em outros parâmetros, em outros patamares. Simplesmente considerar o número de empregos formais após a vigência do contrato intermitente já não vai ser mais possível. Isso do ponto de vista do mercado de trabalho. Por isso que a gente diz, na minha primeira resposta, é muito difícil fazer uma avaliação completa. Claro. De todos os efeitos da reforma trabalhista, passado um ano, nós temos questões muito delicadas a serem enfrentadas, inclusive sob o ponto de vista macroeconômico, Machado. Está certo. A gente falou aqui que a gente conversa e o tempo passa rápido, não é? Então, eu gostaria muito de agradecer à doutora Carolina Costa e ao doutor Tiago Sulzbach, que vieram a brilhantar esse programa, como sempre. A doutora Carolina já ficou mais calma hoje, durante o programa, o doutor Tiago já é o zero e o vezeiro aqui. Muito obrigado. Boa semana para vocês, bom trabalho e que tudo corra dentro da melhor normalidade possível. Obrigada. O agradecimento é nosso. Eu que agradeço, né? Que bom, doutor. Que bom o convite e espero que venha o terceiro. Não, em seguida, em seguida virá o terceiro. Pode deixar. Obrigado. Quero lembrar a vocês que nessa quarta-feira, seis e meia, eu estarei aqui de volta para tratar de direito de família. Quarta-feira vou fazer direito de família com o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.